Olá, eu sou Nelly Pereira com alguns destaques desta quarta-feira, 13 de abril de 2016. A votação do impeachment no plenário da Câmara já tem data e hora para começar. O presidente da Casa, Eduardo Cunha, anunciou ontem que será no próximo domingo, às duas horas da tarde. Você vai acompanhar a cobertura completa aqui na BBC Brasil. E há poucos dias dessa votação tão importante, o PRB decidiu, numa sessão muito discreta em Brasília, votar a favor do impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Eles decidiram fechar a questão, o que significa que qualquer deputado que não obedecer a decisão pode sofrer punições e ser até expulso da legenda. Isso acaba enfraquecendo a base de apoio da presidente Dilma Rousseff na Câmara, que tentou angariar apoios individuais para essa votação. Lembrando que são necessários 342 votos a favor do impeachment para que ele siga para o Senado. Sobre esse assunto, muitos internautas já comentam. Por exemplo, Vitor Costa escreveu o seguinte, Com impeachment ou sem impeachment, o governo Dilma não tem mais clima para governar. Mesmo ela ficando no governo, acho quase impossível conseguir negociar com a Câmara de Deputados e com o Senado. O problema do Brasil não é Dilma, Lula, PT ou PSDB. A Eugênia Fernandes também escreve. Ela falou, até parece que o impeachment vai resolver os problemas do Brasil. Tinha que ter impeachment daí de todos os deputados e senadores, disse ela. Você também pode comentar sobre esse assunto. E a BBC Brasil traz hoje um levantamento exclusivo que mostra que no meio desse cenário tão confuso, de crise, a troca-troca de partidos está em alta. A nossa repórter em Brasília, Mariana Schreiber, usou dados da própria Câmara, que mostram que até agora, em 2016, 99 deputados já trocaram de partido. Mais até do que em 2005, quando houve ali o escândalo do Mensalão. É a maior troca partidária em uma década. Aí nós vamos conversar com especialistas para entender o impacto disso. E a avaliação deles é de que isso é avassalador para uma democracia tradicional. E que se você olhar o parlamento de outros países, não há mudanças dessa magnitude. Sobre esse assunto também tem muitos comentários nas nossas redes sociais. No Twitter, por exemplo, o arroba JJ Sandro escreve o seguinte. Tem muito partido, todos sempre querendo levar vantagem. Sou a favor de no máximo três partidos para acabar com a bagunça. Você também pode comentar sobre esse assunto nas nossas redes sociais. E durante essa semana que antecede a votação do impeachment na Câmara, mande suas perguntas aqui nos comentários do Facebook, também pelas nossas redes sociais, para que a gente possa respondê-las nas nossas transmissões ao vivo e também nas reportagens que a gente vem produzindo. E claro, você lê sobre esses e outros assuntos no bbcbrasil.com. E aí E aí E aí E aí E aí E aí